A filosofia da última é proporcionar oportunidades iguais de crescimento a todos os membros da comunidade. Guiados por esta ideia, criamos um novo pool de liquidez DFU com limite mínimo de entrada. Existem agora dois pools disponíveis para os usuários. Pool VIP, ou pool vermelho, para começar, necessita de uma licença que custa vários milhares de euros. Comunidade, ou pool verde, para começar a ganhar dinheiro, basta uma licença que custa a partir de mil e cem euros. O pool verde é a forma ideal para quem tem recursos limitados para iniciar o seu negócio última. E para quem tem recursos suficientes e quer aumentá-los rapidamente, é melhor iniciar sua jornada imediatamente com o pool VIP. Então, como funciona a comunidade de pool? Primeiro passo, para entrar na comunidade de pool, o usuário precisa adquirir uma licença especial do Unity que custa a partir de 110 euros. Segundo passo, celebrar um contrato split e receber tokens Unity Split especiais. Após o pagamento do contrato split, o pool é preenchido automaticamente com tokens última e, em seguida, eles são congelados nele. Terceiro passo, transferir tokens Unity Split para Smart Wallet. E, finalmente, quarto passo, não se esqueça de resgatar a sua recompensa regularmente. A recompensa será paga apenas pelo pool da comunidade em tokens última. Os pools de liquidez última resolvem o principal problema limitante da Bitcoin, o aumento constante no custo da mineração de moedas. Portanto, para o início do mercado de criptomoedas, qualquer proprietário com um computador doméstico que puder pagar pela mineração, então, nos últimos anos, para uma mineração lucrativa, seria necessário investir milhares de dólares em equipamentos. A última fixa o custo de entrada e torna-o acessível a quase qualquer pessoa do mundo. A nova comunidade de pool é uma oportunidade única de obter o máximo de benefício, ingressando desde o início e se tornando uma verdadeira baleia última. Legenda Adriana Zanotto